Boa tarde pessoal, tudo bem né? Graças a Deus tudo bem com vocês, com a gente aqui tá tudo bem, hoje estamos satisfeitos aqui na casa do meu colega Edivaldo, muito lindo demais aqui as coisas, vim fazer a vida aí, nos palestrar aqui, dar uma olhada nas coisas dele aqui, muito bacana, muito bem organizado, um prazer mesmo estar aqui hoje com ele, viu? E aí gente, queria falar pra vocês que eu tô tendo um prazer maravilhoso hoje de receber esses amigos aqui, não são de longe não, viu? Eles são daqui de pertinho aqui ó, da nossa querida aqui, Rainha Isabel, vieram fazer uma visita aqui, o amigo Edivaldo Pereira, o canal Vem Pro Sítio, eu fiquei muito feliz, é, recebeu o seu Francisco, Franciane e o cara que tá gravando ali. Fernando. Fernando, é, Franciane, como é o nome do canal do seu pai? É Francisco Ferreira da Roça. Gente, Francisco Ferreira da Roça, grava esse nome aí, esse nome desse canal aí, Francisco Ferreira da Roça. Vai lá gente, conhece o canal dele, ele veio aqui, eu super apoio, porque vocês sabem que um dia também alguém lá atrás, vocês sabem, o Williams Oliveira veio aqui, me deu uma força e outras pessoas me deram, e por isso, seu Francisco, eu torço pelo senhor, né? Igualmente, da mesma forma. Cresça, que o seu canal tenha sucesso, que um dia o senhor venha aqui comemorando muitos inscritos, viu? E um dia eu poder um dia também fazer uma visita, Franciane. Pode ir, que a nossa porta tá aberta agora, pra você chegar. Pode ir passar, o dia que você quiser ir com a gente, as portas vão estar abertas. Agora que as portas estão abertas. É isso aí, minha gente. Aqui é só quebrou a liga, espalhou. É, é verdade, né? É lindo demais. Se eu morar daqui, é bacana dele. Olha só. Pai esse tamborado aqui, meu senhor. Se quiser, pode bater a luzinha. E aí, meu senhor. E aí, meu senhor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto